Deus te abençoe. Vai lá, cara! É... Diver o primeiro, depois você precisa. Boas instruídas, empresas e buenas. É isso aí. Muito obrigado, Smarco. Obrigado. Ê... Sofia. Ah, é bom. Você fala igual, hein? Ó, é... É... Todo mundo, é... É isso aí. É. Eee. Eee. Combinado. 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 E aí, Sabor, tá bom? Sabor. Tá bom? Osmar, você foi embora. Ósmar, você foi embora.